Meus irmãos, preste atenção No que eu vou lhe falar Aceite a Jesus Cristo Pra no céu poder morar Não existe salvação Sem Jesus Cristo aceitar Foi Ele quem nos deu a vida Pra poder nos resgatar Meus irmãos, escute agora E preste bem atenção Porque eu quero falar Sobre a minha conversão Já faz mais de vinte anos Levantei a minha mão Junto com minha família Caminhamos pra sear Tudo tem o tempo certo Na direção do Senhor O que Jesus fez por mim Eu não sou merecedor Me chamou pra um ministério Foi separado a pastor Preparou Jota, Viola Nós dois louvamos ao Senhor Se dependesse de mim Todo mundo era cristão Era salvo em Jesus Cristo Livre da condenação Na Bíblia está registrado Eu falo com precisão Seja salvo em Jesus Cristo Meu amigo Abre já seu coração No mundo que nós vivemos Tem tanta desigualdade O povo está sofrendo Ninguém tem felicidade Na Bíblia está escrito A palavra é a verdade Breve nós vamos deixar Querido irmãos Esse mundo de maldade As palavras de Jesus Na Bíblia está registrado Ela é santa e verdadeira E não pode ser desprezada Muitas vezes ela é doida Mas precisa ser pregada Pra você chegar no céu Querido amigo Não existe outra estrada Agradeço a Jesus Cristo Por fazer mais um louvor Tocando minha viola Pra louvar meu Criador Aqui vai o nosso abraço Com carinho e muito amor Paz, já leia a escritura Meu amigo Aceite nosso Senhor A igreja do Senhor É lugar de adoração Não pode existir intrigas E também murmuração Eu não vou com o seu jeito Tome cuidado irmão Com Jesus a coisa é séria Não brinque com a salvação Se tu rejeitar Jesus Tu vai pra condenação Tá chegando o fim dos tempos Jesus Cristo está voltando Está cumprindo a escritura Está cumprindo a escritura O amor está esfriando Arrepende enquanto é tempo Para não ficar chorando Abandona os seus pecados Deixa o mundo de ilusão Dá lugar pra Jesus Cristo Dentro do seu coração Dentro do seu coração Vou fazer a escritura Vou fazer a escritura Vou fazer a conclusão Junto com o meu companheiro Debaixo da escritura Debaixo da santa unção Jesus Cristo está conosco Nos dando a escritura Nos dando a direção O que seria de nós Se não fosse o seu perdão Obrigado meu Senhor É a nossa gratidão O crente que é verdadeiro Leva a vida consagrada Leva a vida consagrada Vem as lutas que vier Não deixa Jesus por nada O crente em Jesus Cristo Tem a sua fé provada Deus sem você Ele é Deus Você sem Deus Não é nada A esperança do cristão É a vinda do Senhor Breve nós vamos deixar Este mundo de horror Já faz mais de dois mil anos Que Jesus assim falou Temos que estar preparado Pra morar no céu de amor Tudo tem o tempo certo Tudo tem a sua hora Não há vitória Não há vitória Sem luta Quem luta Tem a vitória Esses versos que eu fiz Deus pôs em minha memória Mas o bonito arranjo Quem fez foi Jota Viola Meu Deus Tem um lugar Danição Até um lugar Tem gente que está sofrendo, mas não toma decisão Vive presa no pecado, mas não abre o coração Prefere viver nas trevas, esse mundo de ilusão Se tu morrer sem Jesus, tu não tem a salvação Tem seis coisas desse mundo Eu vou contar pra você Tem que aceitar Jesus, precisa se converter Pra morar no céu de glória, de novo tem que nascer Tem que abandonar o pecado, ser fiel até morrer A igreja do Senhor precisa de trabalhar Tem muitas vidas partindo, sem Jesus Cristo aceitar Vai chegar o grande dia, que o Senhor vai nos cobrar O servo que roube é, o Jesus vai recompensar Eu me lembro ainda hoje, muito tempo tem passado Eu levantei minha mão, e por Deus eu sou guardado Quem me ganhou pra Jesus, me fez o discípulo Me ensinou a ter postura, pra não ser envergonhado Tudo que eu aprendi, tenho comigo guardado Agradeço a Jesus Cristo de todo o meu coração Se não fosse essa família, estava na perdição Mas Deus é muito bondoso, estendeu a sua mão E me tirou do abismo, em mim deu libertação Pra chegar onde eu cheguei, precisa ter gratidão Meus irmãos, prestem atenção Me escute por favor Na Bíblia está registrado A respeito do amor É mandamento de Deus O amor é sofridor Irmão, você não duvida Quem falou foi o Senhor Se quiser morar no céu Tem que ser praticador O amor é sofrido O amor é sofrido E até a próxima O amor é sofrido O amor é sofrido No dia do arrebatamento, oh que dia glorioso será Os vivos vão arrebatados, e os mortos vão ressuscitar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar É com muita honra que convidamos pra cantar com gente os violores do Brasil É com vocês, ferreira e ferreirinhas Essa terra está preparada para um dia alguém vir queimar Com um fogo muito abrasador que ninguém consegue apagar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Chegando pra cantar conosco A dupla Raízes da Fé É com vocês, queridos irmãos Obrigado, J. Viola e Efraim É um prazer cantar com vocês E escute esse conselho, Jesus Cristo mandou avisar O sol vai escurecer e a lua não vai clarear Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Escute este conselho, Jesus Cristo mandou avisar O sol vai escurecer e a lua não vai clarear Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar De certo tempo pra cá Eu vejo as coisas mudar Tá ficando diferente Jesus Cristo assim falou A respeito do amor na vida de muitos crentes Eles não preste atenção Vão perder a salvação Porque não tão vigiando Estão brincando de ser crente A vinda de Cristo é certo Nós precisamos estar alerta Pra esse acontecimento Se quiser morar no céu Tem que ser crente e fiel Guardar os seus mandamentos Pois a nossa salvação Está no Senhor Jesus Que morreu em uma cruz Com mais triste sofrimento Tem muita gente sofrendo Nesse mundo padecendo É triste a situação Está vivendo a vida errada Enganado pelo pecado Rejeitando a salvação Está cumprindo a escritura Jesus Cristo está voltando Pra buscar seus escolhidos Que está te aguardando Muita gente me pergunta Como a dupla começou Eu respondo com carinho É projeto do Senhor Em 2016 Sexto amigo Eu fui pastor Conheci o seu talento Que Jesus Cristo entregou A partir deste momento A dupla começou Quando Deus faz a promessa Com certeza cumprirá Eu orei Eu orei 18 anos Para a promessa alcançar Se nós dois cantamos juntos Teve um preço a pagar Somos levida de Cristo Nós nascemos pra cantar Essa dupla Deus uniu Ninguém vai separar Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Pra buscar sua igreja amada Que sempre foi perseguida Mas nunca foi derrotada É a igreja do Deus vivo Que na rocha foi fundada O inimigo se levanta Mas ele está derrotado Pelo sangue de Jesus Lá na cruz da cruz derramado Lá na cruz derramado Lá na cruz derrama